Fala, galera! Eu sou o Rafael Aiello e esse é mais um episódio do Gordo Original. Algum de vocês já comeu macarrão pegando fogo? Hoje nós estamos aqui no bairro de Moema, classe alta de São Paulo. E hoje nós vamos comer no restaurante que tem um prato bem legal. Pois é, hoje o Gordo Original tá aqui no Nonadiluca e eu vou mostrar pra vocês como que é isso. Bora lá! Tchau, tchau! 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 Agora dá pra ver a carne seca. Galera, o arantini nada mais é do que um bolinho, como se fosse um bolinho de arroz, só que de risoto no caso. Então o que que ele tem que ser? Crocante por fora e cremoso por dentro, tá? Esse aqui tá estranho, tá parecendo mais um bolinho de arroz mesmo, mas vamos lá, vamos ver. Galera, é gostoso, é melhor do que aquele do Jamie Oliver que eu mostrei no vídeo pra vocês. Clica aqui em cima aí, ó, no cartão que vocês vão ver o vídeo do Jamie Oliver. Vocês vão ver o vídeo do James Italian, tá? Lá mostra o risoto deles. É melhor do que o de lá, mas eu não vou falar pra vocês que é um arantini assim, nossa, maravilhoso, porque não é. Não sei, gostei e não gostei. Achei o empanado não é legal e achei meio oleoso, mas o sabor tá bom. Bom, galera, agora a gente vai provar o pão de ambrosia, a outra entrada aqui que nós pedimos. Ele nada mais é do que um pão italiano recheado com molho de queijos, alho e pesto. Não tem como essa combinação ficar ruim, isso aqui deve ser maravilhoso. Vamos provar, porque, meu, tô jogando muita expectativa em cima disso, deve ser muito bom. O que eu passo a presidente, né? Queira? Ouviu? Não tem como ela de em cima, tem como eu também. O que eu passo a fazer? O que eu passo a fazer? O que eu passo a fazer? Aれない o que eu passo a fazer? O que eu faço? O que eu passo a fazer? O que eu passo a fazer? Boca, óvora? Não.... O que eu passo a fazer? Não, o que eu sou eu? Galera, o gosto é bom. Mas eu acho que eu joguei expectativa demais, então eu esperei um negócio fenomenal. Eu esperei que viesse um pão italiano com um creme de queijo por dentro, assim, entremeado com um pouco de pesto e tal. Não é isso. Ele é um pão italiano gostoso, com uma cobertura de queijo, com crosta de queijo, alho e um pouquinho, se acende um pouco de pesto, assim, mas não muito. Não era isso que eu esperava, mas não é ruim. Tá bom. Se eu viesse aqui de novo eu pediria. O arantini não. Bom, agora chega, vamos para os pratos principais. Bora. Galera, para quem não conhece o Nona de Luca, eles são famosos por esse espaguete deles ao formagem, que é um espaguete que eles colocam dentro de um queijo, tacam conhaque e fazem lá o bolho e tal, tacam fogo, meu. É show de bola. E eu vou mostrar para vocês já já eles preparando o meu macarrão. Ah, outra coisa legal. Eles chamam você para ir até o local que fazem o macarrão, para você assistir preparando o seu macarrão. Fantástico, né? Bora, já já vocês vão ver junto comigo. Bom, pessoal, boa noite a todos e bem-vindos, tudo bom? Meu nome é André, vou preparar para vocês. Esse é o Alex, vou preparar para a família também. Bom, pessoal, uma explicação mesmo para a gente não falar. Vou explicar para todos. Vamos iniciar a fama no banhão, aqui na festa do Marquêsão. Marquêsão 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 Goal! Yeah, yeah! Oh, 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 oh... Never gonna stop now, babe! Woo-hoo! Never gonna stop now, baby! Tchau! 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 Eu vou dar um olho pra vocês, tá bom? Como André falou isso pra dar mais tempo, pode pedir pro garçom, tá bom? Pessoal, pedi atenção pra vocês nessa parte do centro, e ela tá extremamente quente, tudo bem? Aquele vapor, tá? Vamos agregar esse paquete só no bolo. Isso vai desmonto na hora que a gente levantar esse paquete. O que estiver filmando é melhor, hein? Claro. Ok? Isso vai comer de vapor, tá bom? Essa parte frita, ela tá bem quente, e ela vai fazer o queijo derretido até o final. E, x5 tá bom. É frita, ela vai fazer asilo que o mega quente. Ó liksom pra vocês lá Em energia, p appar 그러니까 já não vou pegar outrosgelar. Tá bom, tem água né? O chá nem se faz, não é? O chá nem se faz. Não é de boi não. 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 Certeza, né? Pessoal, de vocês pode ser completo. Com o italiano, ervas e amêndas. A mais queijo ralado e a mais de queijo ralado. Não é de boi não. Muito obrigado. A gente só vai te agradar e levar na mesa pra vocês. Primeiramente crocante. Só pra garantir que tem queijo. Não é que tem pouco, né? Com certeza. Com certeza. Com a gente trofada eu só não coloco no molho de mão, tá bom? Com o vento oxílio não combina muito. Muito obrigado a atenção de vocês. Eu já levo na mesa, tá bom pessoal? Obrigado. Muito obrigado. Galera, fantástico, né? Eu adorei assistir os caras montarem a massa. Achei fantástico isso. Primeiro eles colocam no queijo o conhaque. Eles tacam fogo, mexem bastante, raspam a borda toda do queijo, né? Depois eles colocam o molho, continuam mexendo com aquele queijo quente e depois eles colocam a massa. Feito isso, eles passam a massa pro prato, colocam uma farofa de pão italiano por cima e depois pra garantir que ainda tenha queijo, eles colocam mais queijo ainda por cima, meu. Fantástico, isso é fantástico, adorei. Tô ansiosíssimo pra comer. Então a gente foi lá, assistiu eles fazerem os pratos e depois nós viemos até a nossa mesa pra guardar os pratos. Eles já tão vindo, já vou mostrar pra vocês. Ah, e detalhe, eu esqueci. Eles acrescentam bacon também junto com o molho de macarrão. Meu, isso é fantástico, fantástico. E tem um pequeno detalhe. Se você achar que foi pouco bacon, eles trazem mais bacon pra você ou mais queijo pra você colocar aqui na mesa. E você não paga nada mais por isso. Gente, eu tô feliz demais. Vamos provar isso aqui. Bom galera, agora vamos lá. Tive que ligar a luz aqui, não vai ter jeito. Desculpa pela imagem que tá meio ruim. Mas é porque anoiteceu e eu achei que a luz do restaurante ia ajudar, mas não tá ajudando. Bom, agora eu vou provar a massa, vamos ver. Cara, isso aqui deve ser fantástico. Fantástico. Ó. Uau. Isso aqui deve estar quente demais. Nossa, o gosto de queijo é muito forte. Galera, chegando aqui eu fui informado que a porção de massa era de 180 a 200 gramas. E eu pensei, pô, é pouco. Não é pouco galera. É o suficiente, tá? Isso aqui você vai comer, vai tomar seu refrigerante, etc. Você vai sair daqui satisfeito. Claro, eu comi duas entradas. Mas se você vem galera, você vai pedir essas duas entradas, vão dividir, vai comer esse prato e vai sair satisfeito. Então, vale muito a pena. Gostei muito do macarrão. Vou provar de novo pra dar uma opinião definitiva pra vocês. Galera, eu gostei muito, achei muito bom. A farofinha dá um taco especial, o bacon também. Recomendo qualquer pessoa vir provar. As entradas, infelizmente, eu não gostei tanto. Mas o macarrão, sem dúvida alguma, voltaria pra comer um dia. Fora o show, né? Que o show é o principal, é o mais legal. Bom galera, agora eu vou comer então, porque meu macarrão tá esfriando. E já já eu volto com o resumo aqui do Nona de Luca pra vocês. Um abraço. Bom galera, esse aqui então foi um vídeo do Gordo original aqui no Nona de Luca em Moema, São Paulo. Vou resumir aqui pra vocês o que o Gordo achou desse restaurante. Gente, é o seguinte, as entradas decepcionaram um pouco. A entrada realmente não é tão boa assim, tá? O Arentino, infelizmente, aqui hoje não tava legal. A gente não curtiu muito, o empanado dele tava estranho. Ele veio queimado, é... Pouco gorduroso, então não curti tanto, galera. Já o prato principal, aquele show, aquela apresentação, eu acho que é o principal do prato. Quando ele veio na mesa, a primeira garfada que eu dei, ela tinha um pouco de gosto de álcool. Né? O álcool do conhaque que vai no queijo. Eu achei ótimo aquilo, foi muito gostoso. Mas, como eu fui comendo o restante do prato, o gosto de álcool sumiu completamente. Então, pra você que não gosta de gosto de álcool, fique tranquilo que só nas primeiras garfadas aqui vai ter aquele resíduo alcoólico que tem por causa do conhaque. Depois não vai ter mais. Não se preocupe. E ainda falando do prato principal, eu acho que é assim. O prato principal deles, que é esse espaguete ao formágio, ele é um prato muito espetacular. Você vai ver o espetáculo dos caras fazendo, etc. E isso vai fazer com que você tenha muita vontade de comê-lo. Porém, eu achei ele um prato um pouco caro. Custa 70 reais só um prato de macarrão. E ele não é aquele sabor fantástico, tá? É gostoso. Sim, é gostoso. Mas, vale 70 reais? Aí eu deixo pra você que veio aqui, ou que vai vir aqui, me dizer. Honestamente, eu não acho que valha. Ah galera, uma coisa que eu esqueci de falar. O queijo que eles usam na massa, não é aquele queijo parmigiano, reggiano, que você imagina que você vai vir aqui e vai comer. Ou seja, um parmesão italiano. Pelo que eu vi, não posso dizer, não tenho conhecimento de causa, não tô na cozinha deles pra falar exatamente o que é. Mas, o parmesão deles parece ser argentino. Ah, pô, preconceito? Não, nada disso. É porque o parmesão argentino, ele tem bastante sal e ele é muito fresco. Ele não é maturado. Então, você não vai ter aquele gosto forte de queijo. Você vai ter muito mais sal. Essa foi uma das coisas que eu senti quando eu tava comendo meu macarrão. Eu tava sentindo um gosto de sal, sabe? O macarrão estava bem salgado. Ou seja, era o sal do queijo que tava nele. E do bacon também. Só que eu não pus muito bacon a mais, qualquer um pouquinho a mais. Besteira mesmo. Porque eu gosto de provar o prato como ele vem in natura. E mesmo assim, tava salgado. Então, fica aí a dica pra vocês. É... Sei lá, galera. Não é o melhor restaurante do mundo. Mas também não é tão ruim assim. Só que... É caro. É caro. Eu não acho que vale a pena o preço. Tá certo? Porém, galera. Eu não posso deixar de admitir. Uma coisa que me surpreendeu muito aqui foi o molho vermelho. Eu tô saindo daqui hoje. Eu tava assim... Enquanto eles preparavam o molho do meu macarrão, eu assisti a galera preparando o molho vermelho. Porque aqui você tem três tipos de molho de macarrão. O molho vermelho, né? O molho branco com bacon e azeite de trufas. E o molho branco com bacon e um toque de limão. Um toque cítrico de limão. E os que mais saem são os molhos brancos. O molho vermelho é o que fica ali meio underdog e meio escondido. Só que pelo que eu entendi daquele prato, sem dúvida alguma o molho vermelho é o que mais combinava com ele. Claro, o molho branco com queijo tem tudo a ver. Mas o molho vermelho não fica atrás não. Nós aqui do Brasil temos essa concepção errada. De que molho vermelho não combina tanto com queijo. Combina sim e combina muito. Então hoje eu tô saindo daqui com vontade de voltar pra provar esse espaguete ao formágio no molho vermelho. Bom, espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um vídeo do Gordo Original. Se você curtiu esse vídeo, clica aí no curtir. Compartilha esse vídeo com os seus amigos. Se inscreve no nosso canal. Que esse é o principal galera. Vamos ajudar o Gordo a crescer. Se inscreve aí no canal. Clica no sininho. E fica de olho que nós estamos postando vídeos toda a semana. E outra coisa. Não deixe de me seguir lá no Instagram. Porque lá é que eu converso com a galera no dia a dia. Lá é que eu publico todas as novidades e os restaurantes pra onde eu tô indo gravar. Tá certo? Vai lá pra você me acompanhar no dia a dia. Então é isso galera. Esse foi mais um vídeo do Gordo Original. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau.